A Casa Transitória André Luiz tem mais de 50 anos de atividades em Barretos, acolhendo pacientes com múltiplas deficiências e, desde março de 2020, vem sofrendo com a pandemia do coronavírus. Seus pacientes e muitos colaboradores foram infectados com o vírus. Com isso, a entidade precisou dobrar seus gastos com limpeza, medicação, EPIs e material humano. Hoje, depois de um ano com suas finanças no vermelho, precisando acertar tributos, folha de pagamento e outras despesas, mais do que nunca, necessita do apoio da população. Nos meses de junho e julho de 2020, a Casa Transitória André Luiz registrou 100 pacientes infectados pela Covid-19 e 8 mortes. Hoje nós vemos aqui, junto à população barretense e região, pedir a colaboração de todos. Por quê? Devido à pandemia, devido a tudo que aconteceu conosco nesses últimos meses, a Casa se encontra numa situação muito crítica na parte financeira. 100% dos assistidos tiveram a Covid. E o que aconteceu? Muitos gastos. Por quê? Nós tivemos que aumentar o gasto em EPIs, material de limpeza. Tudo, tudo assim, triplicou. Nem dobrou, triplicou. O gasto foi triplicado. Temos recursos, sim. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? O aumento de consumo foi muito grande e a verba que vem não supre o aumento do consumo. Para facilitar a doação, a direção da entidade resolveu se cadastrar na mais nova ferramenta bancária de transferência de dinheiro sem cobrança de taxas, o PIX. A chave para fazer o pagamento de qualquer quantia, André Luiz, é o número do CNPJ. 45 284 353 000107. Quem não tiver o aplicativo de transferência, pode entrar em contato com a entidade para fazer a doação em depósito bancário ou a cobrança no local indicado. Hoje, nós estamos, ajude-nos fazendo um PIX. O nosso PIX é 45 284 353 00107. E qualquer dúvida, pode me procurar, procurar a Ana, que é do setor de compras. Por que eu peço o seguinte, não, não, por favor, essa é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Não aceite outras pessoas estar pedindo para o André Luiz. Somente eu, a Ana, a nossa equipe. Porque, assim, nós sabemos que a situação hoje no país está difícil e o pessoal usa de má fé. Pode depositar a partir de R$ 5,00 até a quantia que a pessoa quiser. A casa aceita qualquer doação. Até mesmo doação de alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal. Tudo a gente aceita. Mas hoje, o mais principal é o financeiro, é o PIX. A entidade também está aceitando doações em materiais de limpeza, higiene pessoal ou alimentos. Desde já agradeço a TV Barretos pelo esse apoio. A você, Walter, e a todos os colaboradores. E a população barretense, que sempre está ao nosso lado. Desde já, muito obrigado a todos. A casa transitória André Luiz está localizada na avenida 47 0814, entre ruas Santa Inês e 10, no bairro Celina.